Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês o teste em games do smartphone Poco X5 Pro 5G Eu já gravei o review completo e também o comparativo desse smartphone com outros modelos Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar esse smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo No momento que eu estou gravando esse vídeo você pode comprar esse smartphone na Amazon direto no Brasil sem taxas de importação O preço desse smartphone baixou no momento que eu estou gravando esse vídeo Na minha opinião um bom custo-benefício, um dos melhores smartphones da marca que eu já testei Eu vou deixar os links na descrição e vamos lá, vou mostrar para vocês o teste em alguns jogos Aqui vem a opção para mostrar o FPS e agora eu vou mostrar o teste em games Vou mostrar o teste no PUBG, vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo Eu achei bom o desempenho do Poco X5 Pro Pronto, terminou de carregar bastante rápido na minha opinião Aqui nas configurações de gráfico, eu vou deixar nas configurações de gráfico suave e taxa de quadros extremo O jogo está funcionando em aproximadamente 60 FPS Não está travando, está funcionando muito bem Eu achei bom o desempenho do smartphone aqui no PUBG Agora eu vou mostrar o teste no Asphalt 9 Vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo Também carregou o jogo bastante rápido Aqui nas configurações de gráfico, eu vou deixar nas configurações de gráfico alta qualidade O jogo está funcionando muito bem Com aproximadamente 60 FPS, também não está travando Está nas configurações de gráfico alto Muito bom desempenho do Poco X5 Pro aqui nos jogos Não tive nenhum problema com o Asphalt 9, está funcionando bem Assim como o PUBG, também funcionou bem A 60 FPS nas configurações de gráfico No alto, eu estou mostrando esse pequeno teste aqui para vocês Achei muito boa também a qualidade da tela desse smartphone É um dos grandes destaques deste modelo Ele que conta com tela AMOLED 120 Hz Agora o teste no Free Fire Vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo Pronto, terminou de carregar bastante rápido Aqui nas configurações de gráfico, eu vou deixar gráfico suave e alto FPS alto Agora um pequeno teste aqui no Free Fire O jogo está funcionando em aproximadamente 90 FPS Está funcionando muito bem Eu achei bom o desempenho do Poco X5 em games Pelos testes que eu fiz O jogo está funcionando bem, não está travando E pelo pouco tempo que eu estou jogando Eu também achei que o smartphone não esquentou muito Ele que tem a pontuação de 535 mil pontos A pontuação do AnTuTu Pode ver, não está travando nem nada E são esses alguns testes que eu queria mostrar para vocês nesses jogos Eu achei muito bom o desempenho do Poco X5 Pro Pelos testes que eu fiz, funcionou bem Ele tem um processador Snapdragon 778G Este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento Está na versão Android 12 e MIUI 14 Se você também quiser comprar esse smartphone Eu vou deixar o link na descrição Eu achei bom o custo-benefício deste modelo Pela qualidade do smartphone Um dos melhores da marca que eu já testei Vou deixar o link caso você queira comprar esse modelo E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo Deixe nos comentários Não esqueça do seu like Inscreva-se e também ative as notificações Veja também os outros vídeos que eu já gravei com esse smartphone Comparativo, review completo Veja no canal Bozuca Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo